Olá, CC de domingo, a caminho das vossas casas neste preciso momento. É verdade, hoje apresentamos o concurso ABC Covid, falamos com Missy Miles e recebemos o Mário de Carvalho para mais um Atirató Rio. É o meu espaço favorito, mas agora vamos à minha outra coisa favorita, que é o separador. Bora lá. Joana, como dissemos nesta manhã incrível, com uma boa playlist, que é minha no Spotify, podem seguir. Porque eu estou triste. Estou triste. Vamos chorar todos, bora. Queres que eu vou até? Qual Covid? Mas tens de olhar para ali, é a câmera 2. Qual é a câmera esta? Mas é que eu já não tenho lábimas. É 3, câmera 3. Pá, e tu terias por causa deste corte de cabelo? O que é isso? E quer ser a mãe? Pá, é que eu fui cortar o cabelo. Olha, eu acho que estás a ver. E disse assim ao senhor, olha senhor, é para tirar volume. Ele disse assim, ah, já percebi. E rapou-me o cabelo. Não te rapou o cabelo? O que é isto? É que eu acho que estás muito melhor assim. O que é isto? Estás muito melhor. Eu não sou uma... Uma quê? Uma senhora com uma crise de meia-idade. Cala-te. Não sou. Mas parece. Mas calhar és. Mas eu acho que está muito melhor. Não acham aí em casa? Acho que devem mandar-nos um comentário. Não, está horrível. A dizer se acham que está melhor. Eu acho que sim. Eu pessoalmente gosto mesmo de ver assim. O que pela atarma a coçar é que apanham um escaldão só também aqui neste braço. Ah, estás agora a dizer tudo o que te aconteceu aí? Não, porque a minha vida não tem corrido bem. Não? Onde é que está? Eu não sei. Está aqui. Já, estás aí. Conseguem ver ou não? Sim. Olha aqui. Consegue-se, consegue. Está muito bom. Trinta. Isto foi só para mostrar que não tenho idos em nada. Mas estou triste. Eu tenho. Já te aconteceu isso cortar o cabelo e de repente ser o pior dia da tua vida? Sim. Fiquei com o cabelo por aqui. Por onde? Por aqui. Tens uma t-shirt muito gira. Queres mostrar? Quero. Porquê que... Que é essa gatinha? É a minha namorada. Desculpa, a minha amiga colorida. Sempre dito, sem nada. Não é? Tipo, isto não é assim. Desculpa, pois é, esqueci. Mas, sabes que já há muito tempo que eu quero, Luana, então estou-te a mandar a dica para ver se tu avanças. Ah, porque tenho que ser eu a pedir. Tens, claro. Não, mas eu agora de momento não... Não vais-me pedir. Vais mesmo. Quando pedir vai ser em grande. Ah, então tenho de esperar. Vai ser... O que é que achas de tipo de flash mob? Pá, acho incrível. Nunca nem a me fez. É uma grande ideia. Pá, eu estava a pensar num passo que era tipo... Ei! Ei! O que é que achas? Não, não. É que lá em casa não viram. Pode estar fazendo. Não, mas tira bem. Eu fiz por causa disso. Não, não. As câmeras não estavam. Foi só para ti. Foi só para mim. Só mais um. Só a pensar... Imagina, para mim o pedido de namoro ideal para ti é no TikTok. No TikTok? E depois fazemos aquela... Aquela avaluação, não sei o quê, sabes? Não sabe? Não. Não usas o TikTok? Não. Não usas o TikTok? Só com a minha sobrinha, de vez em quando. E o Twitter? Ouvi dizer que foste para o Twitter agora. Como é que sabes? Como é que sabes se o Twitter é uma rede social pública? Como é que tu sabes, Luana? Não, porque andas a cuscar o que é que eu ando a fazer, então. Por acaso vi um retweet de Curto Circuito. Aliás, o Curto Circuito respondeu-te a qualquer coisa. Foi. E eu sigo... É que eu nem vejo. Olha a importância que eu dou. Não foi, Rita? Que há? Olha a importância que eu dou ao Twitter. Mas tens de me ensinar a usar-lo porque eu não percebo. Maria, eu tenho seis publicações. Ah, ok. Também não és ativa. Não sou. Não. É esto, Mário? Também não. Não, não. A Rita é única, não é? Muito ativa no Twitter. Sempre para dar tempo. Está-me a fazer falta aqui, pá. Não há hoje aquele microfone de igreja? Não está? Por acaso acho que fazia falta. Querem que querem que eu leia? Fazia falta, por acaso, hoje. Então está bem. Querem? Faz-se o favor. Entretanto, o CC está no ar. Às sextas, sábados e domingos na Cic Radical. Mas estamos nas redes todos os dias. Sigam-nos no Instagram e no Twitter. E mandem-nos coisas com o hashtag Curto Circuito.